Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na Lapa, Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na Lapa, Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz Dorme em paz Vai começar Quintilar Cores no ar Vamos celebrar Vem que tá chegando Natal Vem que tá chegando Natal Pois nasceu Jesus O Salvador Natal É alegria É alegria É Jesus no coração Por isso Por isso noite e dia Vem que tá chegando Natal 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 Pois nasceu Jesus o Salvador Valor Pelinos e menino De todas as canções Comemoro este dia O Nascimento é muito bom Estrelas no céu A cintilar As flores no ar Vamos celebrar Vem que tá chegando Natal Vem que tá chegando Natal Que está chegando o Natal Pois é seu Jesus, o Salvador Pois é seu Jesus, o Salvador Pois é seu Jesus Pois é seu Jesus Pois é seu Jesus O Salvador Pois é seu Jesus Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um novo também Um dia de Natal Grandioso, maravilhoso Um Feliz Natal pra todos Um novo também Um Feliz Natal pra todos 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 Um novo também Um dia de Natal Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um novo também Um dia de Natal É um grande hoje maravilhoso Que me fez, ator pra todo E você é de novo também Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Tão enorme, é assim Eu vou querer Que o Natal existe Que ninguém é triste Que no mundo é sempre amor Bom Natal, um feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Tão enorme, é assim Eu vou querer Que o Natal existe Que o Natal existe Que ninguém é triste Que no mundo é sempre amor Bom Natal, um feliz Natal Muito amor e paz pra você Que no mundo é sempre A CIDADE NO BRASIL